Gastronomia. Um bom profissional dessa área deve ter gosto por servir e agradar pessoas. Os que atuam como chefes de cozinha devem ter capacidade de liderança e boa comunicação. O mercado de trabalho para profissionais da área de gastronomia está muito aquecido e repleto de oportunidades. A vantagem do setor é que mesmo em tempos de economia incerta, seu consumo por parte da população se mantém estável. Cozinhar é muito mais do que produzir receitas. É conhecer as técnicas de preparo, a história dos ingredientes e os motivos pelos quais eles estão lá. Cozinhar é uma verdadeira arte. E nada melhor do que cursar gastronomia em uma universidade de grande renome, com mais de 65 anos de história e reconhecida em todo o país. Então não perca tempo. Faça já sua inscrição no vestibular e venha estudar gastronomia aqui na Unimar.